Aí meu povo, meu nome é Bia, sejam todos bem-vindos a esse canal. Gente, tá cedo, tá cedo, por isso que eu tô ainda com essa cara de inchada. E eu vou fazer aqui um pãozinho com queijo e presunto pra começar esse dia. Eu vou fazer uma bananada também. Gente, normalmente eu não como essas coisas de manhã. É pão, queijo, presunto, é bananada, não. Então, todo dia, todo dia de manhã, na semana, eu tomo café com bolacha creme crack dentro. E aí eu misturo e como, porque é uma coisa que eu já tô acostumada. Mas, hoje, especificamente hoje, eu vou tentar comer alguma coisa nova, assim, de manhã diferente, pra ver se eu começo a me acostumar, gente. Porque o café, ele não é muito bom, assim, de você tomar sempre, né? Principalmente pessoas que têm gastrite, essas coisas assim. E tem uma grande possibilidade de eu ser essas pessoas, né? Porque teve um tempo que eu passei muito mal e o médico me proibiu café, farinha. Essas coisas que, gente que tem gastrite, são proibidas. E eu não, acabei não cumprindo, né, gente? Acabei continuando tomando café. É, enfim, né? E aí eu vou tentar tomar essas coisas diferentes. Então, eu vou começar aqui. Tá aqui, gente, ó. Presunto, queijinho e o pão. Pera aí. E o pão é esse daqui, ó. Que tem esses negocinhos aqui, ó. De hambúrguer. Pera aí. Ó. Que vem aqueles negocinhos assim, né? Em cima de hambúrguer. Pronto. Aí vai ser esses. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos lá, né? Tá aqui. Coloquei já o queijinho, o presunto e a linguiçinha. Vou desligar o fogo e vou fazer a abandonada. E aí é o seguinte. Coloquei aqui as bananas. Aqui. Botei três bananas. Botei um pouquinho de água. E botei também o leite. E também botei o... Cadê, Jesus? Botei também, ó. Botei também um pouquinho de açúcar. Já tá tudo aqui. Eu vou bater e fazer a nossa abandonada. Gente, aqui em casa tem o leite em pó. Tem o leite em pó, mas eu... Não. Tem o leite líquido. Mas eu preferi colocar o leite em pó que eu acho muito mais gostoso. E aí pode ser que vocês estejam se perguntando, né? Quem me conhece. Bia, sua louca. Mas quando você toma coisa de leite ou derivados de leite, você passa mal, dor de barriga, várias coisas. Mas, assim, gente. Peraí, deixa eu virar aqui a câmera. Gente, o que eu me ia falando? Eu sei que eu tô tomando muita coisa de leite, queijo. Mas, assim, gente. Como eu já falei pros meus amigos, vou falar pra vocês aqui também. Gente, eu fico com uma dor de barrigazinha, né? Por causa do leite. Mas, assim, eu tô na minha casa hoje de manhã. Não tem previsão pra mim sair pra canto nenhum. Então, eu posso me arriscar, né? Tenho banheiro aqui na minha casa. Então, se tem banheiro na minha casa, tudo posso naquele que me fortalece, né? Vou tomar meu leitinho aqui sem medo. Qualquer coisa, eu vou pro meu banheiro, passo de gelatojinho e acabou. Se é isso. Não tem o que fazer, né, gente? Não tem, porque ou eu tomo as coisas assim, né? Ou eu fico na vontade. E eu não vou passar a vontade. Panada pronta. Olha essa cor incrível. Pãozinho já, ó. Com a linguiçinha dentro, queijo, presunto. E aí, vamos atacar, né? Vou só chamar a mãe pra gente comer. E aí, vamos lá. Gente, deu uma pausa aqui, uma pausa na rotina. E eu tô vindo aqui porque eu vou tá iniciando, gente, aqui no meu canal. Tô toda assanhada, gente. Mas é porque eu tava ali, ó, arrumando as coisas, viu? Gente, eu vou tá começando a fazer divulgação aqui no meu canal, certo? Pra honra e a glória do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão me ajudando com a questão do canal. Porque eu não tenho postado muito vídeo como eu deveria. E muitas dessas pessoas também tem canais. Também tem canal. Então, eu vou começar a fazer a divulgação desses canais. Então, sempre que eu vim, é... Pede pra você se inscrever em algum canal. Vai lá, dá uma força. Porque a pessoa também tá se esforçando. Então, essa pessoa que eu vou tá indicando, né? Nos próximos vídeos e nesse. Com certeza são pessoas que merecem. São pessoas honestas. Pessoas que tão aí tentando crescer aqui no YouTube. A maioria são famílias ou alguns jovens que tá começando agora, assim como eu aqui no YouTube. Então, é muito bom. A gente é apoiado em alguma coisa boa que a gente faz. Tem muita gente por aí apoiando. Muita coisa ruim. Então, vamos apoiar uma coisa boa, né? A pessoa tá ali sem maldade nenhuma. Mostrando a rotina. Interagindo, conversando. E é isso, né? Então, eu tô segurando aqui com a minha mão. E aí, pode ser que tremam um pouquinho. Então, gente. É o primeiro canal que eu vou tá indicando aqui. É o canal da família Gusman Ribeiro, certo? O nome é parecido com o meu. Igual o meu, na verdade. O sobrenome Ribeiro. Mas não, gente. Eles não são da minha família, certo? Por um acaso, eles têm o sobrenome igual que o meu. Mas não são da minha família, certo? Então, vão lá. É uma família linda. E aí, vocês vão tá conhecendo o lar deles. Vão tá conhecendo a rotina deles. Eles têm um bebezinho incrível. E vocês que são mãezinhas que me acompanham aqui. Que me dão a força. Vão lá. Porque eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui no canal são mães. O motivo não é porque o meu canal tem o conteúdo de mãe. Mas é por conta da minha mãe, que é a Dária. Te amo, mãe. Coraçãozinho. Porque a minha mãe indica meu canal pras amigas dela. Então, vocês que são mães que se inscreveram no meu canal porque a minha mãe pediu. Ou porque alguém pediu. Vão lá nesse canal da família Guzman Ribeiro. E se inscrevam, gente. Vejam os vídeos. Eles sempre têm receitinhas de casa. Receitinhas super fáceis, inclusive. Para a família fazer. Para a esposa fazer. Enfim, gente. O conteúdo deles é top. Toda vida que eles postam vídeo, eu já vou lá. Acompanho. Se vocês forem assistir os vídeos deles. Pode prestar atenção. Que tem like. Tem comentário meu. Porque eu acompanho, gente. Eu acompanho. Já faz um tempão essa família. Porque é uma família que eu me identifiquei com o conteúdo. Então, vão lá. Confiram os vídeos deles. Se inscrevam. Acompanhem o dia a dia deles. Acompanhem as dicas de culinária deles. Acompanhem as rotinas. Acompanhem tudo, gente. Que vocês vão se apaixonar pela família deles. Assim como eu estou apaixonada. Estou encantada. E por hoje é só isso. Está certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só queria mesmo. Antes de finalizar esse vídeo. De hoje. Estar falando isso para vocês. Que eu vou começar com essas indicações. Porque, gente. Da mesma forma que eu quero. E que eu gosto de ser ajudada. Eu entendo que tem outras pessoas. Que querem, precisam. E gostam de serem ajudadas. Então, é aquela coisa. Faça pelo próximo o que você gostaria que fizesse para você. E como eu amo toda pessoa que vem com o maior carinho aqui. Dá o like. Curte os meus vídeos. As pessoas que comentam. As pessoas que às vezes não curtem. Não comentam. Mas visualiza. Que isso também é muito importante. Obrigada a todas. As que visualizam. As que se inscrevem. As que curtem. E as que comentam. Gente. E as que compartilham também. Obrigado a cada uma dessas pessoas. Porque em cada atitude de vocês. Eu vejo um amor ao próximo. Então, vão lá. Dar essa força. Dar esse apoio. Tá certo? Para essa família também. Tá certo? E o vídeo é só isso mesmo. Era só para vocês ficarem sabendo. É que agora eu vou começar a divulgar alguns canais aqui no meu canal. E quem sabe, né? Mais para frente eu comece a divulgar outras coisas. Outras pessoas. É divulgar. É... Não sei. Tá nas mãos de Deus aí. E conforme eu vou conhecendo mais pessoas e outras pessoas. A gente vai ver o que vai acontecendo. E fiquem por aqui. Porque vem muita, muita, muita novidade. Gente. Vem muita novidade aí no canal. Que vocês vão amar. E essa novidade de eu começar a divulgar outros canais. É só uma das novidades que vocês vão ver aqui no meu canal. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Curte esse vídeo. Se o comentário estiver ativado, comenta no comentário. E compartilha esse vídeo com a família, com seus amigos, com todas as pessoas. Tá certo? Principalmente aquela pessoa que também precisa de divulgação. Porque agora eu estou com divulgação aqui no canal. Vai que tem alguém que precisa. Beleza? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí